Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 4 de julho de 2023, 13ª semana do tempo comum, terça-feira, primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os anjos insistiram com um ó, dizendo, Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele, fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram, trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região. Mas foge para a montanha, se não quiser desmorrer. Ló respondeu, não, meu Senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me, é pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse, pois bem, concedo-te também este favor, não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segur. O sol estava nascendo, quando Ló entrou em Segur. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra, e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornária. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me, sondai meu coração e o meu íntimo. Pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma a dos malvados, nem minha vida a dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime. Sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tem de piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tem de tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedece? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.